A matéria da Panini Day que aconteceu na Drogal. Só alegria, né? Vamos ver a criançada e todo mundo se divertindo. Pode soltar. Fazendo parte das atividades do Mês das Crianças, a Rede Drogal promove mais uma edição do Drogal Panini Day. Um evento que proporciona, além da atividade de troca de figurinhas, brinquedos interativos, álbuns, brindes e muita diversão para a família toda. Falar com a Érica, que é moradora aqui do bairro e está prestigiando aqui o evento. O que está achando, Érica? Muito legal. As criançadas se divertem, né? Você trouxe o seu pequeno. Veio a família toda, né? Meu filho e meu esposo. Eu vi que ele está todo entretido aqui. Ele gosta do álbum, da figurinha? Ama. Está ali, ó, batendo bapho. Já ganhou um montão de figurinhas. Oi, Érica. E o que você acha, né? Essas atividades lúdicas que acabam tirando um pouquinho a criança do computador, do celular, né? Importante. Com certeza, né? Tira aquela coisa dentro de casa, tem contato com outras crianças, outras pessoas, né? Então, acho muito importante. E aqui pertinho da sua casa, curtiu você aqui dessa vez? Ô, gostoso, né? É mais perto de casa. Alex, hoje nós estamos aqui numa manhã de sábado muito especial. Hoje, a terceira edição, né? Do Panini Day. E acontecendo praticamente, vamos falar assim, no quintal da Drogal. Aqui da Raposa Tavares, ao lado da unidade de saúde. Um local também escolhido com muito carinho, né Alex? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Pois é, dessa vez a gente está em casa, no quintal de casa. É a primeira edição do Panini Day do álbum do Brasileirão. Então, esse é o álbum desse ano. A gente já fez as outras edições do álbum da Copa, né? No ano passado. E dessa vez a gente está aqui, dentro da Drogal, na nossa farmácia, aqui no estacionamento. Um sábado diferente, para a criançada aí. Um final de semana do feriadão, no Dia das Crianças. E aí a gente quiser esse presente para a criançada de Piracicaba. Legal. Muito oportuno, né? Dentro aí das festividades, da comemoração do Dia das Crianças. A gente sabe que a cidade, a região, está toda envolvida aí com muitos eventos. E claro que a Drogal não poderia. Foi muito oportuno fazer nessa época. Muito bacana. A criançada está chegando aqui, está adorando. É sempre um evento, Alex. É legal a gente ressaltar que reúne a família inteira. Porque jogar figurinha, trocar figurinha, é uma atividade que todo mundo adora. Vamos falar a verdade? É, pois é. O que a gente mais vê é mãe e pai controlando a figurinha, anotando. E a criançada correndo, brincando, né? Acaba para os pais aí, ficando nessa brincadeira da troca. O que é muito gostoso também, né? A gente vê o pessoal de terceira idade, né? O álbum de figurinha acaba sendo uma atividade lúdica, né? Até para os aposentados, para o pessoal que gosta. Vira como se fosse um quebra-cabeças. E a Drogal agora já tem essa tradição com a Panini, né? Da venda, dos livros, dos gibis. E agora dos álbuns de figurinha aí desde o ano passado. Então, esse ano é a edição aí do Brasileirão. A gente está vendendo os álbuns e as figurinhas em todas as farmácias da Drogal. Até dezembro, que é quando termina o campeonato. E aí termina também as atividades aí do álbum de figurinhas da Panini. Então, quem quer começar a colecionar as figurinhas, trocar, pode passar em qualquer Drogal. A gente, quem sabe, vai fazer mais eventos. Fica com o convite para quem não participou desse, participar dos próximos aí. Bacana. Legal, né, Alex? Porque a gente vê que é uma parceria entre a Drogal e a Panini que deu muito certo, né? Sucesso total. Esse já é o terceiro Panini Day, né, Alex? É o terceiro. A gente fez dois ano passado. Estava naquela febre do álbum, da Copa, né? A gente fez lá no campo de futebol da Rua do Porto. E aí, dessa vez, a gente está tentando trazer mais essa cultura do álbum também. Que é uma atividade muito legal, acho que é quase terapêutico. Acho que é essa ideia que a gente quer trazer para o álbum, né? A gente tem um público de terceira idade muito grande também. Em todas as farmácias a gente tem os livros de atividade, a gente já tem os lápis de colorir. Então, olhar para a farmácia também com esse outro olhar, né, do cuidado aí com a saúde mental também. E acho que os livros e o álbum têm tudo a ver. E esse convite pessoal a começar a colecionar, começar a brincar aí e se desenvolver, passar o tempo de uma forma diferente, né? Sair do celular um pouco. Exatamente. Isso é o que a gente pode ver aqui hoje. Como é legal, né? Ver as crianças brincando, se divertindo junto com a família. Criança de todas as idades a gente vê, desde os pequenininhos até os idosos, como você bem ressaltou. Alex, parabéns, né? Você representando aí toda a Rede Drogal, a gente sabe que é um evento sempre feito com muito carinho, sempre muito pensado, né? A você e a parceria aí da Panini também, parabéns. Obrigado. A gente que agradece vocês aí da imprensa, o público piracicabano que sempre nos apoia também e participa, né? Vocês estão vendo aí nas imagens, já está cheio, nove da manhã a criançada já está aqui correndo. Vou conversar com o Ricardo hoje aqui representando a Panini. Ricardo, um evento que deu super certo, aliás, uma parceria de sucesso entre a Drogal e a Panini, terceiro ano já, né? Desse evento muito bacana, que acaba reunindo aí a família inteira, não é mesmo, Ricardo? Bom dia. Bom dia, é verdade. Um evento maravilhoso, num bairro muito populoso aqui de Pariscaba. Já o terceiro evento com distribuições de brindes, muita brincadeira. E futebol e criança é o amor do brasileiro. É isso. Fala também um pouquinho dos álbuns, que está muito bacana. A gente está vendo as imagens aí. Dá tempo ainda de quem ainda não comprou? Dá tempo de começar o álbum? Como é que está aí essa questão do álbum? Fala pra gente. Dá tempo sim. O Brasileirão vai até a metade de dezembro, então tem muita oportunidade. Hoje a gente vai distribuir mais de 5 mil álbuns aqui na Drogal. Vem pra cá pegar o seu álbum e aqui na Drogal também temos à venda toda a distribuição de figurinhas. Um dos álbuns mais famosos do Brasileirão desde o seu início. É isso. E olha só, hoje aqui também está rolando umas brincadeiras muito bacanas. Fala pra gente dessas estruturas que vocês também trouxeram para o evento de hoje. Hoje a gente tem bate-bafo, chute-a-gol, pessoal da Patrulha Canina Oficial. Visitar a Drogal e Piracicaba. Ricardo, parabéns a você, a Panini também e toda a organização que a gente sabe, né? Que é um evento importante, um evento que marca a presença aqui em Piracicaba já pela sua terceira edição e que essa parceria de sucesso continue aí por muitos anos. Obrigado a Drogal, agradecer a Panini também e ao povo de Piracicaba. Um abraço, tchau, tchau. Dona Nilza está aqui aproveitando o evento também. Sim, com certeza. A senhora mora aqui perto? Moro, moro ali pertinho. E trouxe a filha e a neta? A filha e a neta, nossa, sim. E ó, elas já estão aqui aproveitando, começando a completar o álbum. Ah, com certeza, estão adorando. E o que a senhora achou do evento ser dessa vez aqui pertinho da senhora? Ah, legal, para as crianças virem, né? Se divertirem, ó, estão adorando. Muito bom esse evento. E aí A senhora mora aqui pertinho da senhora. E aí, Drogal, parabéns a Panini, parabéns a Drogal. Boa ideia, né? Assim como falou o Alex, é isso mesmo, né? A criançada adora, momento de união, troca de figurinha, faz parte, né? E é muito legal, porque daí sai um pouquinho da tela do computador, né? Sai um pouco da tela, vai chutar a bola, vai ver álbum de figurinha, que isso é muito bom, faz bem. Parabéns a Drogal. E teve gente que foi lá, né, Maria? Sim, Neto, ó, foi um barato, viu? O pessoal curtiu demais, aproveitou. Foi durante a manhã e a tarde, né, de sábado, desse último sábado. E a Lívia, nossa cantora linda, Neto, teve lá. Ah, que legal. Chegou a Lívia na Drogal da Panini, olha lá, ela com o álbum e as figurinhas dela. E as figurinhas. Falou que adoraram, viu, Neto? Passaram o período da tarde lá, brincando, se divertindo. Muito bom, parabéns, parabéns. Um beijo para toda a família, foi muito legal mesmo, né?